Eu nasci amanhã Eu nasci amanhã Num ponto irreverente Por isso, por isso não entendo A gente que cá mora Eu nasci amanhã Num ponto irreverente Por isso não entendo A gente que cá mora Eu nasci amanhã Onde não há fronteiras Onde cada poeta Só canta o que lhe abraz Eu nasci amanhã Onde não há trincheiras Onde não fazem guerras Impondo a sua paz Eu nasci amanhã Onde não há trincheiras Onde não fazem guerras Impondo a sua paz Eu nasci amanhã Eu nasci amanhã Num mundo imaginado Sem pobres a morar Nem zona demarcada E neste mundo hoje Triste e apodado Quem não nascer no tempo Não tem direito a nada E neste mundo hoje Triste e apodado Quem não nascer no tempo Não tem direito a nada Amém Onde não há trincheira E neste mundo hoje É uma trincheira Onde não há trincheira Eu nasciam Eu nasciam Eu nasciam Eu nasciam